Oi, tudo bem? Meu nome é Luísa, sou moça estuda colei e trouxe pra vocês uma poesia desse livro, Entre Versos e Rimas, que tem como título O que é o amor? Do autor Lucas Salvador. O que é o amor? Como descrever esse sentimento? Alguns falam que é inacabável, outros dizem que é passatel. Amor de pai, amor de mãe, amor de filho, amor ao próximo, amor ao bem, amor ao mal, amor a coisa, amor a negócio. Divididos em várias partes, sendo um sentimento só. A obsessão e o sentimento, o amor, pedra, virão e fogo. O oposto do ódio, o sinônimo de paixão eterna. Quem usa, não abusa e na vida sempre prospera. Talvez eu seja irracional, incapaz de descrever, mas quando sentido naturalmente, o amor nos faz renascer. O amor, a vida, é amar viver. É isso, espero que vocês tenham gostado. Beijo! Beijo!